Tá estudando para o MP São Paulo? Tá desesperado com a matemática e não sabe nem por onde começar? Então esse vídeo é para você, tá legal? Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma super dica para você não errar mais esse assunto. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho, inscreva-se e ative as notificações para receber conteúdos como esse o tempo todo de qualidade para ajudar na sua aprovação. Vamos lá? Então tá aí, ó. Teorema de Pitágoras. Esse é o nosso assunto, né? Teorema de Pitágoras. Meu Deus, eu lembro disso na escola, mas eu nunca soube fazer. Então você vai aprender agora num método único e exclusivo que é o método MPP. Vamos lá? Mas antes, meu Instagram tá aqui, tá? Meu Instagram é prof.renatoliveira. Minha página no Facebook é prof.renatoliveira. Troco likes e sigo de volta, quer falar comigo, vai direto lá. E vamos ao que interessa. Pessoal, deixa eu botar aqui a minha cabeça, para eu aparecer para vocês também, para a gente ir trocando ideias. Tá legal? Vamos lá, tô aí. Pessoal, no método MPP, a primeira coisa que nós falamos para os alunos é sublinhar o que é importante. Vamos lá? Por quê? Muita gente lê o problema desse jeito, ó. Com certeza você já fez isso um dia. Para que um poste de 10 metros de comprimento fique bem firme, é necessário que 10% do seu comprimento seja ficado perpendicularmente ao solo. Após o vendaval, esse poste quebrou a exatos 4 metros de altura do solo, conforme o indicado na figura. O valor da distância X em metros indicado no desenho é de... Meu Deus, matemática não é de Deus. Gente, se você ler desse jeito, vamos ser sinceros, nada vai ser de Deus. Então vamos separar. No método MPP, a gente fala para vocês separarem, sublinharem. A primeira vez que você lê o problema é para sublinhar. Vamos lá? Para que um poste de 10 metros de comprimento fique bem firme, é necessário que 10% do seu comprimento seja ficado perpendicularmente ao solo. Após um vendaval, esse poste quebrou a exatos 4 metros, ó. 4 metros da altura do solo, conforme indicado na figura. O valor da distância X em metros, ó, 50% da questão foi. Por quê? Eu quero achar o valor de X ali, tá? E quando eu olho para a figura, repara, isso daqui, pessoal, que eu estou botando aqui de vermelho, isso daqui é um triângulo o quê, gente? É um triângulo retângulo. E aí, a primeira coisa que vem na sua mente é jogar o Teorema de Pitágoras. Mas, no método MPP, o que nós ensinamos a você? Presta atenção. No método MPP, o que nós ensinamos a você? Antes de você jogar o Pitágoras, qualquer questão antes de jogar o Pitágoras, teste esses triângulos, porque na maioria das questões são eles. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Catetos 5 e 12, hipotenusa 13. E tem um outro pouco usado, mas a Vunesp usa, tá? Catetos 8 e 15, hipotenusa 17. Então, olha para cá. Presta atenção numa coisa. Aqui, a hipotenusa, que é quem fica de frente para o ângulo de 95, é 5. E o outro cateto é 4. Gente, só pode ser esse triângulo aqui que eu vou marcar de vermelho. Triângulo de hipotenusas 3, de catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Só pode ser ele. Então, ó, um cateto é 4. A hipotenusa é 5. O outro só pode ser quanto? 3 metros, tá aí. Fiz a questão sem me estressar. Qual é o meu gabarito? Letra A de arrebentando no MP São Paulo com o método MPP. Show de bola? Pegou esse macetão aí do método MPP para você não errar? Tá aí, ó. Marquei. Método MPP. Show de bola? Pegou esse macetão para você não errar? Show de bola, tá? É óbvio. Algumas questões você tem que usar o Pitágoras. Mas, cara, o quanto você não precisar, quando você não precisar, é muito mais simples, tá? E vou te falar mais, hein? As questões da Vunesp, a maioria delas você mata com esse macete. Estou te falando porque nós conhecemos a banca, nós estudamos essa banca, sabemos o que nós estamos falando por conta de diversos casos de sucesso. Para finalizar, deixa aí nos comentários o que você achou da dica, se você já conhecia esse macete, se você não conhecia, se gostou, se não gostou, e também vou te fazer um convite. Aqui embaixo, na descrição, tem o link para a lista VIP do concurso do MP São Paulo. Inscreva-se. Por que participar da lista VIP? Porque você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da pré-venda do nosso curso. Então, estou te esperando no nosso curso e nas próximas dicas. Fica ligado aí, que amanhã teremos outra dica para esse concurso. Valeu? Um beijo, até a próxima. Valeu, pessoal. Até lá.